O que é isso cara? Me larga, mano! Vai! Vai no f***, velho! Vai no lane podre, velho! Mano, esse jogo é aqui, mano. Mano, eu tava 1v9 no meu time e você tava 1v9 no time dele, velho. Ele tava, tipo, vinte e nove barra onze e eu tava 19 barra cinco, mano. Era, tipo, 1v1, tá ligado? Ah, eles vão dar GG, velho. Eu me pedei e o cabeça de pão vai descer aqui e ficar me zoando, velho. Gente, eu me matei todas as vezes, mano. Cara, o cabeça de pão, ele vai descer aqui. Vocês não tão entendendo o quanto ele vai ficar zoando. Mano, eu tava gritando muito aí, velho. Eu tava gritando e ele gritava de volta, mano. Eu chamava ele de marawara, cançador de onça. E ele me chamava de cabeça de pão, megamente e os carai, mano. Era assim, mano. Era assim, mano. Um gritava pro outro, outro gritava pro outro, mano. Cê é louco, fi, desci, mano. Parecia que eu tinha... Cê é louco, fi. Ganha da Mega Sena, fi. Fui zara, né? Ai, caralho, mano. Que porra foi que cê fez, meu jovem? Hã? Fala pra mim? Que porra é essa? Muita. Só com a lane no... Tell me why! Não tem nada mas um erro Agora o número 5 Era o clone velho Eu sou muito burro Falou seus otários Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda Meu Deus do céu, Hel Hel, Hel Hel Que isso, que isso Mano Você viu Esperar o caçadinho velho Não O cara bugou o chute velho O cara bugou meu chute velho, parece ser um bom strike isso aqui Pior aqui mano, se você fechar os olhos mano, o GIGO lembra um anãozinho bombado né cara, atuando cara Ai filha da puta Ai filha da puta O que você devolveu? Caralho, por que eu não dei o que primeiro? Vai porra Vai porra Fiz anal, que porra Ai meu Deus mano Ah mano, eu vou morrer ainda cara Seu filho da puta Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vai Vai saber hein Ai meu Deus 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 E ai pessoal, tudo bem? Que quem fala é o Edu Os 5 principais sinais de que seu filho pode ter uma deficiência intelectual Da onde? Mano, passou pelo cara véi I never wanna hear you say I wanna hear you say I wanna hear that way Se os cara vem pela frente aqui é 100% que a gente ganha véi Porque... Olha os taçam do nosso time e olha a deles Tá ligado? Ó Ó como é que é a fight É bem mais fácil brigando pra trás Mas olha o boneco Caralho, que boneco poder cara? Onde que é o lixo? Onde que é o lixo? Meu Deus mano Caralho velho, que porra foi essa mano? O cara entrou na minha cara e me matou Foda-se Nossa paguei o zinca Nossa paguei o zinca Nossa paguei o zinca Puta que pariu Hihi Pó Eu acho que foi o flash mais feio que eu já dei na minha vida Já tá aí, a gente tá confiando pro segundo split do CBLOID Academy Cara Uai Tem uma frase muito boa pra essas situações véi O único que pode estar com nós é Deus nesses momentos véi E ele abandonou nós tem muito tempo já O máximo que foi a fita O máximo que foi a fita A fita A fita 10 40 40 30 40 50 45 40 41 45